Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, hoje tem jogo do Fluminense Internacional, o Revanche, né? Ó, quem apareceu aqui já ia derrubar, né? Ele derruba o ring light, ele tá crescendo, então tá ficando cada vez mais esperto. Vou trazer uma notícia importante, né? Que o Renato Augusto tá a caminho aí do Fluminense, Renato Augusto, camisa 10 do Corinthians, o Mano Menezes já deixou claro que não conta com esse jogador, né? Quer dar uma rejuvenescida no Corinthians pra próxima temporada, e o Renato Augusto é um jogador experiente, mas o Fluminense tem vários jogadores experientes que deram muito certo, Fábio, o Cano é experiente, o Marcelo é experiente, o Felipe Melo, então vários jogadores, né, que hoje atuam nesse elenco, são jogadores com uma idade avançada. E aí o Fernando Diniz sabe de toda a qualidade do Renato Augusto, o Ganso, né? É outro, claro, que não dá pra jogar no meio campo, Ganso e Renato Augusto, né? Isso daí seria algo surreal, né? Ter dois jogadores lentos desse jeito, com muita qualidade no pé, mas sem poder de marcação. Mais um ou outro, né, revezando, já que vai ter uma temporada bem difícil, a temporada do Fluminense em relação a jogos, né? Vai ter várias competições depois da conquista da Libertadores. Quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos e pra gente trazer mais conteúdo. Valeu, tamo junto, um abraço, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Abraço, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!